A nossa reportagem veio aqui até a comunidade Barra de Santana, próximo a Jucurutu, onde se encontram as obras da construção da barragem de Oiticica. Como as imagens podem mostrar, olha só, o pessoal se movimentando, que é uma mobilização muito grande das pessoas aí no local, para que eles possam, na realidade, cobrar mais ação. O que elas estão querendo é que as indenizações das suas casas se farão alagadas pelas águas da barragem das Traídas, aliás, perdão, a barragem de Oiticica, possa acontecer o mais rápido possível. O seu José Bias Soares é presidente do Sindicato Rural aqui de Jucurutu. Seu José Bias, como é que está a situação realmente agora e qual a preocupação da comunidade aqui? A situação aqui está difícil, porque a comunidade está da maior preocupação, porque até hoje ninguém sabe para onde é que vão, porque já escolheram um canto, mas nem chega a localização desse povo vindo para aqui, esperando até hoje, então, por isso que hoje essa mobilização deles entenderam que é pacífico. Aqui a gente está acompanhando, ajudando a eles, porque nós precisamos de ver esse povo sentado e com os seus direitos. Nós não queremos nada de agressão, nós queremos o direito de cada um que seja cumprido pelo governo do estado, pelas firmas que estão aqui trabalhando. José Bias, inclusive, com as chuvas caídas aqui, muita água já barrada, porque se aumentarem as chuvas, pode ocorrer aí, na realidade, um alagamento, essas residências serão inundadas pelas águas? Certo, é a inundade, pior de tudo, que o eixo da barragem tinha sido combinado em reunião com todos nós, para que não tapasse o eixo da barragem. Fizeram uma sequeira, taparam o eixo da barragem, taparam o eixo da barragem, e o que acontece é que pode acontecer uma inundação muito grande com as famílias que ainda não foram indenizadas. Carnaúba Tórtula, Barra de Santana, e se chegar a romper esse barramento d'água, pode atingir os familiares de Jucurutu e dos ciclos vizinhos. Isso é que a nossa preocupação é essa. Muito bem, e as pessoas estão aí, a todo momento, fazendo esse movimento para cobrar mais ação por parte do governo do estado, que está à frente da situação toda. Exatamente, é tanto que nós estamos dando apoio aqui a eles, e estamos aqui com o padre Ivanoff e o padre Erivan. O padre Ivanoff não pôde vir, mandou o padre Erivan, e eu estou aqui do sindicato com mais algum representante aqui. E o que acontece é que nós daqui estamos dizendo, e eles estão dizendo a nós, que nós vamos sair daqui com definição, com a chegada da governadora, para a governadora decidir alguma coisa. Enquanto não, podemos passar aqui uma semana ou até mais. Quer dizer que eles não vão sair daqui? Não vai sair daqui não, vai permanecer aqui, a gente vai fazer de tudo, para vir alimentação para eles e tudo aí, aí eles vão permanecer aqui, e a nossa intenção é essa, até chegar uma solução. Muito bem, vamos conversar com o povo agora, vamos lá, vamos conversar com o povo, vem para cá, Jaime, vem para cá, Jaime, vamos conversar com o povo, com essas pessoas que na realidade, vamos conversar aqui com a nossa reportagem, para a gente saber aí dessas pessoas, o que elas querem. Vem para cá, vem para cá, o que é que vocês querem na verdade aqui? A gente está querendo as nossas indenizações, porque a gente está sendo prejudicado, a parede aí está lá em cima do rio, já está tomando tudo, e a gente tem medo de ser afogado pela água, inundado, na Barra de Santana. Então a gente está aqui hoje para isso, queremos, não somos contra barragem, mas queremos as nossas indenizações, os direitos que nós temos. Então a gente precisa disso, porque a gente está sendo humilhado. As pessoas, eles que trabalham aqui, querem passar por cima da gente, chamando a gente de besta, então hoje nós estamos sabidos. Nós vamos começar a ficar sabidos depois de hoje. Nós todos os dias estamos aqui, fazendo potreste, estamos atrás da nossa dignidade, das nossas indenizações, das nossas casas. Há 15 anos eu vim morar em Barra de Santana, sou comerciante da Barra de Santana, meu mercado paga em menos, então eu estou pedindo indenizações. Não quero fazer justiça com as próprias mãos, quero justiça da nossa terra. Vocês escolheram o local onde deverá ser a comunidade Barra de Santana? É os paióis. Até eu fiz um vídeo, o menino vai colocar na internet, eu pedindo os paióis, porque veio a eleição. A KL já sabia que nós queremos os paióis, ainda vieram fazer a eleição. Aí foi 26 às 7, porque os 26 foram para os paióis. Ah, os paióis é uma comunidade, é uma área excelente. É uma área boa, que Barra de Santana é um lugar muito bom, muito divertido, para todas as pessoas que vêm de fora gostam muito da Barra de Santana, então a gente quer um lugar bom para a Barra de Santana. Não queremos buraco, não que ninguém é bicho para morar dentro de buraco, a gente quer. A população quer respeito por parte das autoridades. Verdade, quer respeito, porque é o que a gente quer. Ninguém é contra a barragem, mas queremos as nossas indenizações. Muito bem, tá aí, boa sorte para vocês, tá bom? Vamos permanecer aqui no local. Vamos permanecer o dia inteiro. Se não vier governadora, se não vier ninguém, a gente está aqui todo dia. Temos churrasqueira, temos comer para comer, não vai ninguém morrer de fome nem de sede. Porque a gente está tendo o apoio dos nossos comerciantes da Barra, dos meus amigos comerciantes da Barra de Santana. A gente está tendo todos esses apoios e estamos dando o pessoal daqui. Muito bem, serão três municípios, Jucurutu, Jardim de Piranha e São Fernando, que serão aí tomadas pelas águas da barragem de Odissica. A gente vai acompanhar esse caso e as pessoas estão clamando que o governo do estado possa fazer alguma coisa por este povo de Barra de Santana.